Estamos saindo daqui agora, vamos para o roncho, vamos que vamos. Apago a marmita do sábado passado do Vicente, comando Vicente. Já pegamos água, faz hora que eu queria ver o negócio, vou voltar ali rapidão, isso aqui eu quero ver, se tem manga ali, se tem manga madura, vou pegar uma verde e vou fazer uns temperinhos lá. O cavalo tá lindo já. Deixa eu ver se tem manga madura, né? Não. Vamos lá ver? Vamos. Filmando? Pode ser, vamos lá. Tava de cabeça pra baixo. Tava de cabeça pra baixo. Tem aqui mais de duas semanas, né? É. Ali tá pequeno, tá? Vai lá. O que vai fazer de manga verde? Como é? Espera aí, tem que ser tocado do bicho. É passar na terra mesmo. Não. É passar na terra mesmo. É passar na terra mesmo. Tava de cabeça. Aqui é o robô, tem que ir nos cifranos. Tem que ser tocado do bicho. Não tem. Não tem aqui. A mãe da Borbona. Que que é de cavalo lá? Não sei. Ah lá, o ventunil, o ventunil lá. É um ventunil lá. A mãe da Borbona. E aí Joquim? Eu acho que tá aberto! Você percebeu demais de nada não? Acho que não, tá tudo certo! Tem que dar uma redução, compra até o pulso, a mandra também tá pequena... pequeno? se é manga, qual que é? mais uns 15 dias na igreja nossa mais uns 15 dias vai ter manga bastante é, glória a Deus só no pedal vamos embora agora fiz a embreagem porque senão não vai embreagem afoguei vai devagar acelera o carro aí vai e vovô o senhor está difícil hein vovô brincadeira com 80 anos de idade está querendo dirigir na roça vou falar para você vai devagar vai vira para cá para para embaixo daquela sombra lá que nós paramos vovô 80 anos dirigindo acelera um pouquinho para na sombra joga aí para para a direita aí vai para frente piso na embreagem aí apagou o carro e aí vai para lá e aí vai para lá